Fala galera do Topeca falou com vocês é o Hanerogama interagindo mais vídeos do canal Bom galera, hoje estamos aqui com o Flop Bird Ou Flop Bird Bom, eu estou sem celular ainda infelizmente, mas no final do ano já está chegando E talvez eu vou conseguir um celular E esse celular aqui é do meu amigo também, é um Galaxyzinho igual o meu Meu outro amigo tem vários amigos É meu vizinho aqui do lado E ele me precisou para me gravar e tal Bom, hoje nós vamos jogar Flop Bird, que é um jogo meio legal, que está fazendo muito sucesso aí E aí vai dar um pouco de lag, mas não se preocupe, está muito legal Gostei muito desse joguinho, dá para procurar um jogo para gravar e foi legal Vamos lá então Tá, já comecei ruim De novo, teve uma hora que eu consegui chegar a 20 Né Que merda Deixa eu abaixar o volume do jogo Bora lá Esse jogo quem olha eu acho que é fácil Mas depois começa a jogar Puta merda Dez Depois o cara começa a jogar O cara começa a ficar louco E eu ainda não estou nesse estágio ainda Quando para mim ainda está Nossa, nem passei um Já morri Quando o cara é bom Ai ó, nossa Quando o cara é bom, o cara é bom Vou morrer na primeira Puta merda Puta merda Nossa Mal tinha entrado Nossa Ó, peraí Bora lá É só se concentrar e vai de boa Que merda É que você tenta sair Parece que Não tem como você puxar o bichinho para baixo É foda Aí ó Nossa Nem estava prestando atenção no jogo Começou a ficar puto desse jogo Vamos ver qual é o pior Esse aqui é o gem tridush Bora lá Tá 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 Não Não Que bosta Vai, 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 vai Nossa Esse aqui está melhor Não posso morrer Não posso morrer Não Morri Minha maior pontuação até agora foi 11 Nossa Nossa Vou matar Vou matar Não, o cara quer saber, vai suder Que Seu vinho inteiro reclamando dessa merda Vai, 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 vai Não Bosta Tá dando um pouco de lag aí galera Mas Não liga Aqui em casa está um pouco de barulho Minha mãe Recomanda Não liga galera Que merda Eu vou ficar o vídeo inteiro morrendo É isso É isso mesmo produção Nossa Eu aqui sozinho no quarto Tem a produção Nossa Deixa eu me concentrar Meu bichinho fica te olhando ainda Aquela cara de Não sei quem é mais lesado Bichinho sou eu Cara, eu tô ficando puto desse jogo Mal passo da primeira Peraí Vamos concentrar Apagar de falar um pouco Bora Vai, vai, vai Não Não Cara Não Não morre Esse jogo te engana Você acha que você vai num baixinho Aí a hora que você vai ver Tá lá Em cima Olha lá Não Filho da mãe Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Não morre Puta merda Puta cara Que raiva desse jogo Você é louco Tenta aí Isso Ah não Bugou o jogo Pela piscou Eu fiquei Puta merda Puta merda Não 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 cara Não morre Não morre Às vezes eu não passo nem na primeira Já morro Não morre Não morre Não morre Não morre Não Não Cara no filo da Ai meu Deus Cara Cara Você tinha que ver a face Se eu colocasse a face Nessa merda Cada careta Que eu tô fazendo Esse filho Da mãe Da mãe Cansei Filho da mãe Galera É isso Cansei desse jogo Cansei Vou só mais uma vez Um ponto Não Não Pra mexer Galera Galera Até o próximo vídeo Galera Não Chega Falou Galera Foi Galera Galera